Música Oferecimento Clinitin, fisioterapia acessível para todos os públicos. M-Gift Decor, toda loja em bazar. Venha conferir. Lidersign Comunicação Visual, sua melhor opção em Atibaia e região. Fisio Life, exclusividade no método 5S. Perca 15 quilos já no primeiro mês. Nursing at Home, mais de 5 anos em cuidados humanizados. E Churras Fest, 10 horas de churrasco e cerveja à vontade. Em maio, em Atibaia, garanta já o seu ingresso. E ontem as tradicionais marchinhas deram o tom da tarde de carnaval em Atibaia. E quem puxou a folia foi nosso querido Altemar Dutra Júnior, que já é tradição em nossos carnavais. Eu fico muito feliz. Eu acho que o que eu puder fazer para Atibaia enquanto artista, enquanto cantor, não só aqui, mas levando para o Brasil a nossa arte, a nossa cidade, o nome dela, eu vou estar sempre levando. Ao som das marchinhas que se perpetuaram ao longo do tempo, todos que passaram por lá, pularam em uma perna só. E afirmaram que cachaça não é água, não. E realmente, para os foliões pode faltar arroz, feijão e pão. Só não pode faltar alegria e os bonecões de Atibaia. No carnaval é assim. Personagens históricos se transformam em bonecões gigantes que encantam as crianças e fazem os adultos vibrarem e reviverem tempos passados. A ideia de fazer o Visconde, Sabogosa, Emília, Tia Anastácia, Dona Benta, é resgate cultural, né? Quanta criança nem lembra mais deles. Então, a ideia da Cabeia esse ano foi resgatar a parte cultural e infantil do carnaval. E também tiveram blocos ideológicos. Dezenas de pessoas do grupo Dançando Pela Terra, transmitindo uma mensagem de paz, esperança e dias melhores. E essa festa não termina por aqui. Hoje tem mais Bonecões da Alegria na Praça da Matriz a partir das 14 horas. Oferecimento Clinitin. Fisioterapia acessível para todos os públicos. M-Gift Decor. Toda loja em bazar. Venha conferir. Leader Signs Comunicação Visual. Sua melhor opção em Atibaia e região. Physiolife. Exclusividade no método 5S. Perca 15 quilos já no primeiro mês. Nursing at Home. Mais de 5 anos em cuidados humanizados. E Churrasfest. 10 horas de churrasco e cerveja à vontade. Em maio, em Atibaia. Garanta já o seu ingresso. M-Gift Decor.